Inaugurado com pompa durante a Copa do Mundo no ano passado, inclusive com a presença do vice-presidente Michel Temer, do governador Geraldo Alckmin e até o discurso da presidente Dilma Rousseff por meio de telão, o Museu Pelé vai completar um ano, mas ainda está longe de ser considerado um ponto turístico que realmente atraiu o público. Afinal, tentativas têm sido feitas, inclusive do uso da logomarca do museu nas camisas dos jogadores do Santos Fiscal Clube, na final do ano passado, de forma a atrair o público, objeto, inclusive, de questionamento por parte da Câmara para identificar quem pagou pela exposição da marca. Afinal, o Moris não conta que a fatura teria sido paga de uma empresa prestadora de serviços ao município. A conferir, obviamente. As ações de marketing, portanto, não impedem o acúmulo dos prejuízos ao local que recebeu R$ 50 milhões para ser inaugurado, quantia paga principalmente pelos governos federal, estadual e a Prefeitura de Santos, além de empresas particulares. A última novidade, conforme a reportagem publicada pelo Jornal Diário do Litoral, assinada pelo jornalista Carlos Raton, é que a AMA Brasil, responsável pelo museu, negocia com a concessionária de energia elétrica, CPFL, para regularizar as dívidas nos atrasos do pagamento das faturas de energia elétrica do local. Enfim, este é mais um exemplo de como anda a situação no Museu Pelé, que presta homenagem ao rei, mas que inflita sérias dificuldades econômicas para se manter de pé. Ao que parece, infelizmente, para continuar funcionando, o museu, cujos ingressos são bem salgados, em torno de R$ 18,00 a inteira, terá que receber recursos públicos para permanecer aberto. E a conta será de todos. A conferir.